Brasil Toca sanfaneira Que o forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia Toca sanfaneira, faneirão e arrasta pé Que o forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia E põe a mão, passa a mão, desce a mão Tá o maior esfrega, esfrega lá no meio do salão Um fungadão, um apertão, encoxadão Esse rela, rela, cabe em cima do colchão E põe a mão, passa a mão, desce a mão Tá o maior esfrega, esfrega lá no meio do salão Um fungadão, um apertão, encoxadão Esse rela, rela, cabe em cima do colchão Toca sanfaneira, faneirão e arrasta pé Que o forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia Toca sanfaneira, faneirão e arrasta pé Que o forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia Toca sanfoneiro, paneirão e arrasta pé Que forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia Toca sanfoneiro, paneirão e arrasta pé Que forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia E põe a mão, passa a mão, desce a mão Tá o maior esfrega, esfrega lá no meio do salão Um fungadão, um apertão, um encoxadão Esse rela-rela, cabe em cima do colchão E põe a mão, passa a mão, desce a mão Tá o maior esfrega, esfrega lá no meio do salão Um fungadão, um apertão, um encoxadão Esse rela-rela, cabe em cima do colchão Toca sanfoneiro, paneirão e arrasta pé Que forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia Toca sanfoneiro, paneirão e arrasta pé Que forró tá animado, nunca vi tanta mulher Nesse vai e vem, vou amanhecer o dia Vou entrar na brincadeira, vou cair nessa folia